Nossos trabalhos, declaro aberta a segunda sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Valentim Gentil. Pode-se assentar. Gostaria de externar os meus agradecimentos a todo o público presente, em especial ao meu sobrinho Rubens, que veio de Santa Catarina e já está residindo aqui em Valentim Gentil. Solicito aos secretários que procedam à leitura da matéria constante da pauta do expediente. Moção de Pejá. Ao excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo. Moções. Apresentamos à mesa, ouvindo plenada e dispensada as demais formalidades regimentais, moções de pesar pelo falecimento de Elza Maria Celine, Maria Lima de Aguiar, Osmar de Mello Rodrigues e Helena Pereira Alves, causando grande comoção no seio de nossa população. Considerando os laços de amizade que liga a família elotada à nossa comunidade. Que se dê ciência desta justa homenagem à família elotada, sala das sessões geradas aos pereiras, 17 de fevereiro de 2014. Assinado por todos os vereadores desta casa. Moção de Congratulação 02-2014. Ao excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo. Moção de Congratulação nº 002-14. Considerando que o empresário de raízes fernandopolenses, senhor Walter Faria, com seu coração, benemérito, nunca nos decepcionou, e durante anos a fio, independentemente de partido político, colaborou através de doações para a realização das festividades alusivas ao Dia das Crianças e Festividades Natalinas. Considerando que estas doações fazem a alegria de muitas crianças carentes de nossa cidade, que recebem nestes dias somente o presente por vossa senhoria ofertado. E por tal motivo, seremos eternamente gratos e externamos os nossos sinceros agradecimentos por este seu gesto tão humanitário. Apresentamos à mesa, ouvido plenário e dispensada às demais formalidades regimentais, moção de congratulação ao senhor Walter Faria, pelo trabalho social realizado em nossa cidade. Que se dê ciência desta justa homenagem ao senhor Walter. Sala das Sessões, Gervás de Alves Pereira, 17 de fevereiro de 2014. Antônio Donizete Maramini, vereador e também assinado por todos os demais vereadores desta casa. Indicação nº 09-2014. Indicação nº 09-2014. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de firmar convênio com a empresa particular para instalação de centro de imagem para atendimento de pacientes do SUS particulares e conveniados. Sala das Sessões, Gervás de Alves Pereira, 17 de fevereiro de 2014. Assinado pelo vereador Sérgio Ferreira Dias. Justificativa. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelam que Valentim Gentil é um dos munícipes que mais crescem no estado de São Paulo em termos de população. Então, em 10 anos tivemos um crescimento populacional de 28,19%. Para se ter uma ideia do rápido crescimento dos últimos anos, em 2000, de acordo com o censo, a população de Valentim Gentil era de 8.605 habitantes. Dez anos depois, segundo aquele mesmo órgão, o número de pessoas morando no município passou a ser de 8.031. E hoje, com certeza, podemos dizer que, contando a população flutuante, estamos com quase 15 mil habitantes. Agora, digo o seguinte, como que uma cidade que cresce aceleradamente não possui sequer um setor de raio-x, o tração, o ecocardiograma, como que conseguimos parar no tempo desta forma? Será que não ficaria mais barato para o município possuir esse tipo de serviço do que ficar transportando esses munícipes para realizarem esses exames em outra cidade? Isso sem falar no tempo perdido de nossa população, que rapidamente poderia realizar esses simples exames em nossa cidade, sem precisar perder tempo com locomoção. Sei também que poderão me dizer que o município não está em condição de implantar tais serviços, ou mesmo que isso leva algum tempo, então vejo como opção a realização de convênio com a empresa prestadora de tais serviços. E assim realizamos um marco inicial rumo ao progresso da saúde. Em nosso município, pois começaríamos com exames simples e corriqueiros, como raio-x, ultração, ultrassonografia e ecocardiograma. E, posteriormente, quem sabe realizamos o tal sonhado hospital e maternidade em nossa cidade. O convênio a qual me refiro seria realizado com empresa particular, onde o município entraria com a despesa física, ou seja, disponibilizaremos salas que podem ser até mesmo dentro do centro de saúde. Enquanto a empresa forneceria materiais, equipamentos e servidores especializados para a realização dos exames citados, lá seriam atendidos pacientes do SUS encaminhados pelo centro de saúde, bem como pacientes particulares e conveniados. Portanto, esta realização iria atender a todas as classes sociais de nosso município. Sem distinção, causando grande alívio à nossa população, que não mais terá que se deslocar a outras cidades para realizar esses simples exames. Muitas vezes, é suficiente para salvar uma vida, por se tratar de algo que irá beneficiar muitas pessoas e que não trará grandes despesas aos postos públicos, pois só teríamos que disponibilizar o local. Peça atendimento imediato. Indicação nº 10, barra 2014. Indico a excelentíssima senhora prefeita do município que encaminha a esta casa projeto de lei objetivando a implantação do serviço Atendimento Imóvel de Urgência SAMU. Sala das Sessões, Gervais Alves Pereira, 17 de fevereiro de 2014, assinado pelo vereador Sérgio Ferreira Dias. Justificativa. Como é do conhecimento de todos, o SAMU realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar. Residências, locais de trabalho e vias públicas, contando sempre com profissionais veículos de salvamento. Funciona 24 horas por dia com equipes de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas, que atendem às urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica e de saúde mental da população. No caso de Valentim Gentil, que já tem o programa Saúde da Família, PSF, e agora, através do projeto de lei 8 barra 2014, está se implantando o serviço de atendimento de urgência móvel. Tudo fica mais simples. Basta a aprovação do Conselho Municipal de Saúde e envio de proposta para análise da Secretaria Estadual de Saúde ou para sua instância regional. Nem preciso dizer da importância do SAMU para a nossa população, pois todos sabem. Portanto, peço aos meus colegas vereadores para junto engajarmos nesta luta para obtermos tão importante conquista. Vale ressaltar que, em 18 de fevereiro de 2013, apresentei a indicação solicitando esta referida instalação. Indicação número 011 barra 2014. Indicação número 11 barra 2014. Indico excelentíssima senhora prefeita municipal providência junto ao departamento competente no intuito de se instalar lombadas eletrônicas nas principais vias de acesso de nossa cidade, bem como em alguns pontos de maior movimento, como no caso da Avenida Arthur de Oliveira. Sabe as sessões levadas aos pereiros, 17 de fevereiro de 2014. Assinado pelo vereador Jaque Rocha Caldeira. Justificativa. A exemplo de que tem ocorrido em muitas cidades de nossa região, principalmente em Votoporanga, a lombada eletrônica vem se tornando um meio eficaz no combate à alta velocidade em locais de muito tráfego, pois, infelizmente, as pessoas só mudam quando lhes peçam no bolso. E, portanto, mediante a inúmeros pedidos, solicito ao Executivo Municipal que proceda à instalação de lombadas eletrônicas nas principais vias de acesso de nossa cidade, bem como em algumas avenidas bem movimentadas, no caso citei Arthur de Oliveira, por ser a que mais possui reclamações de excesso de velocidade, principalmente nos horários de pico, de entrada e saída das indústrias. Confiante no bom senso, desta administração aguarde atendimento para evitarmos que acidentes de pequenas ou grandes proporções venham a ocorrer. Indicação número 012, barra 2014. Indico à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal à necessidade de implantação de rede de internet Wi-Fi na praça central de nossa cidade. Sala das Sessões, Gervais Jóvis Pereira, 17 de fevereiro de 2014. Assinado pelo verdadeiro Claudionor Chicheto. O acesso à internet é um direito fundamental do ser humano segundo a ONU, Organização das Nações Unidas. Ajuda a se comunicar, a acessar informações. Pode levar ao desenvolvimento novos negócios e faz a economia se desenvolver. De acordo com pesquisa realizada, muitas cidades já contam com este tipo de serviço que propicia a inclusão digital a inúmeras pessoas que não possuem condições de tê-las em suas residências, bem como aquelas que estão visando este agradável local público ou desfrutando de momentos de lazer. Para o primeiro acesso será necessário o cadastro do CPF e a criação de uma senha. Depois disso, nossos munícipes estarão aptos a utilizar o benefício e interagir com o mundo, enviando e recebendo e-mails, acessando as redes sociais e fazendo buscas em downloads. Por acreditar que a inclusão digital as pessoas envolvem e evoluem muito sua comunicação, socialização e conhecimento e que tal providência irá proporcionar momentos de entretenimento e muitos jovens que frequentam nossa praça é que solicito tal instalação. Indicação 13, barra 2014. Indicação número 13, barra 2014. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal para que tome as medidas cabíveis. no sentido de se executar em parceria com as indústrias e comércio o emplacamento das ruas e avenidas de nossa cidade. Sala das Sessões de Evasalto Pereira, 17 de fevereiro de 2014. Assinado pelo vereador Gilberto Guimarães Martins. Justificativa. As placas que indicam o nome das ruas e avenidas de nossa cidade estão bastante desgastadas. Há também ruas que estão totalmente desprovidas desta benfeitoria. O que dá um constrante negativo à beleza e organização que tanto prezamos em nosso município. Portanto, a meu ver, é imprescindível substituí-las e providenciar o emplacamento das que não constam contam com estes benefícios o mais breve possível. E para não gerar grandes custos aos cofres públicos, este trabalho poderá ser feito em parceria com as indústrias e comércio de nosso município que doariam as placas em troca da divulgação do nome de sua empresa. nas mesmas. Seria uma maneira prática e econômica de resolver este problema. Nossa cidade ficaria bem sinalizada, facilitando para quem precisa encontrar um determinado endereço. E ao mesmo tempo estaríamos divulgando o comércio aqui existente. Indicação 14 barra 2014 Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal para que realize com a maior urgência possível a construção dos banheiros no parque ecoturístico Menote Sineri na Prainha Sala da Sessão Gervais Javes Pereira 17 de fevereiro de 2014 Assinado pelo vereador Antônio Donizete Maranini Justificativa Em contato com frequentadores do parque ecoturístico municipal Prainha recebem inúmeras reclamações quanto a falta de banheiro na parte superior do parque mais precisamente ao lado do grande quiosque Portanto considerando que o local é visitado constantemente por moradores locais e por turistas é que esta pequena obra dará mais comodidade àqueles frequentadores Peço ao Executivo Municipal que providencie tal construção com a maior brevidade possível Oficio Documento Número 08 barra 2014 de Autoria do Executivo Municipal que encaminha esta Casa de Leis aos balancetes da receita e da despesa da Prefeitura do Município e do Fundo de Previdência Municipal referente ao mês de janeiro de 2014 que ficarão arquivados na Secretaria Administrativa desta edilidade e que poderão ser analisados por qualquer vereador ou cidadão que por ventura requerer Ofício Documento Número 008 barra 2014 Ao Excelentíssimo Senhor Claudionor Roberto Tiqueto dignício Presidente da Câmara Municipal Valentim Gentil São Paulo Assunto Balancete da receita e despesa Prezado Senhor Estamos encaminhando a esta Casa em atendimento ao artigo 58 inciso 36 da Lei Orgânica do Município de Valentim Gentil Os balancetes da receita e despesa da Prefeitura do Município de Valentim Gentil e do Fundo de Previdência Municipal referentes aos meses de janeiro Na oportunidade renovamos a Vossa Excelência os protestos de nova estima e distinta consideração Anterciosamente Ayrton Manuel de Medeiros Contador O horário agora será destinado ao uso da palavra versando sobre o tema livre Usará a palavra pela ordem o vereador devidamente escrito Com a palavra o vereador Jete Maronui Senhor presidente Senhor presidente membros da mesa nobres colegas público presente senhores internautas que estão ligados nesta sessão Na última sessão nós fizemos aqui vários debates e me passou pela cabeça fazer uma explicação sobre a minha indicação que eu já tinha feito no ano passado mas gostaria de nesse momento então poder fazer a explicação que não fiz na sessão passada relativo ao pensamento que nós temos nós temos no estádio municipal hoje a escolinha de futebol com aproximadamente de 200 a 250 crianças frequentando aquele espaço foi construído na arquibancada debaixo dela um setor que foi feito para alojamento de atletas e temos lá umas três salas boas esta indicação que fiz relativa à escola de música vem acalhar com esse projeto já montado no estádio municipal com essa construção já montada a ideia é simplesmente conforme as crianças vão ao estádio para fazer seu treinamento de futebol muitas delas ficam lá paradas então adquirimos aí através do governo estadual através da cultura ou também da cultura do ministério da cultura em Brasília instrumento para podermos realizar esse programa isto é fácil de conseguir a única coisa que teremos que fazer era contratar um professor de música e a gente já tem até isso programado esta pessoa moraria no estádio ele e a esposa com salário de aproximadamente mil e seiscentos mil e setecentos reais livre de aluguel água e luz este senhor vem para Valentim Gentil mora em Florial hoje um amigo nosso que é professor e faria esse trabalho por um preço tão pequeno poderíamos aproveitar e fazer das crianças nossas músicos eu vejo a dificuldade hoje que temos aqui em Valentim Gentil às vezes a gente tem vontade de formar uma banda um conjunto musical e você não consegue achar músicos livres então é algo tão simples tão fácil de se fazer que eu acho e gostaria que a nossa prefeita olhasse com mais carinho esta minha indicação enquanto crianças vão à prática do futebol outras vão para a sala aprender música gostaria muito que fosse idealizado esse projeto temos mais três anos pela frente e gostaria muito que dentro desses três anos isso viesse a acontecer porque eu sei estaríamos tirando as crianças da rua e automaticamente a aula de música ela estaria proporcionando espaço não só para as crianças para os meninos que aqui em Valentim nós temos uma escola de futebol para os meninos mas para as meninas Valentim não proporciona nada então aproveitaríamos esse espaço para ambas as partes e a indicação de hoje ela é muito simples também já foi feita por vários vereadores no decorrer desses anos a nossa prainha foi muito discutida na sessão passada e realmente nós temos que adequar algumas coisas lá e esse banheiro é na parte superior na parte alta ali do lado do quioscão muitas pessoas vão lá adquirem aquele espaço para fazer festa e quando tem que ir no banheiro ou vai para a mata ou tem que correr lá embaixo temos que não aguentar chegar até lá embaixo né vereador Jubeca é complicado então eu acho que essa indicação é uma coisa que dá para fazer com recurso próprio não tem necessidade de almejar grandes coisas é com 10 mil reais eu acho que a gente idealiza esse projeto lá na parte de cima do qual aqui o vereador Isaac na sessão passada também falou sobre isso então a gente está fazendo a indicação é uma coisa simples dá para fazer com recurso próprio e a gente espera que nossa prefeita que tem trabalhado bastante pelo município possa também visualizar esta indicação já que no verão lá é bastante frequentado então está assim na hora passando da hora vamos dizer assim de construir um banheiro na parte de cima de lá é o que eu tinha a dizer muito obrigado e boa noite a todos com a palavra o vereador Cláudio Nuro gostaria de pedir a descompatibilização da mesa e pedir ao vice-presidente que assuma a presidência dessa casa enquanto faço uso da palavra boa noite a todo público presente nome do nosso presidente Gilberto cumprimentar todos os demais vereadores gostaria que no início em minhas palavras sessão passada nós tivemos fazendo algumas cobranças ao executivo e quando cobramos estamos no direito e o dever de um vereador mas também quando atendido quando assim há uma resposta nós também temos que deixar os agradecimentos a prefeita respondeu aqui através da sua assessoria os pedidos de indicações que eu tive olhando praticamente todas dentro do seu planejamento para ser executado e isso mostra que esta câmara está pautada dentro do melhor para o município e a prefeita também vem chegar desta forma nós cobramos muito também na sessão passada principalmente na área da saúde e em uma ocasião oportuna nós tivemos esse vereador teve reunido com a secretária e a coordenadora de saúde aonde mostrou planos mostrou metas para ser estabelecido para melhorar a nossa saúde no que tange atendimento melhorias e convencer este vereador que essas melhorias vão acontecer então a gente fica grato a secretaria de saúde por ouvir essa casa de leis as reivindicações de um modo benéfico a nossa população então fica registrado aqui e tenho certeza que não demorará muito para ser executado aquilo que nós vereadores o Isaac e outros cobraram eu gostaria também de estar comunicando a esta casa de leis aos vereadores esse presidente talvez alguém pode comentar aí olha eu já vi ele para São Paulo para Brasília e às vezes pode achar que nós estamos viajando aí para turismo né e a realidade que não nós temos todos os vereadores que nós aprovamos as viárias eles vão pautado em buscar recursos em para o município e interesse do município e eu gostaria de estar aqui eu fico assim bastante satisfeito com o proveito com os resultados dessas vidas a São Paulo e a Brasília eu em especial esse ano nós conseguimos já registrado já garantido para o município um total de 748 mil reais em emendas através das nossas bases partidárias essas emendas foram destinadas através do deputado Bittencourt que em uma primeira mão mandou 85 mil reais o banheiro da praça se eu não me engano a licitação aconteceria esta semana eu acredito que em mais tardar duas semanas três semanas deve estar iniciando e lá para maio junho já estaremos desfrutando desta conquista para toda a nossa população deputado Bittencourt também no início do ano colocou um recurso de 50 mil reais para o setor social que foi a compra daqueles dois juros também foi um dos primeiros primeira conquista ainda nem empossado como vereador nós fomos eleitos em 3 de outubro e logo depois viajamos para São Paulo com recurso próprio e lá fizemos uma visita a nossa base partidária e pedimos junto com o seu assessor parlamentar o seu ferrário este recurso dos dois juros que veio também já está sendo desfrutado aí pela administração e pela população e agora recentemente o deputado colocou no último dia 31 de dezembro o deputado Bittencourt mais 70 mil reais que é para a reforma da praça Adão Neres a praça da bíblia vai passar por uma uma reforma e também vai ganhar um novo monumento da bíblia isso do do Bittencourt veio então totalizando 205 mil reais só nessa gestão sem falar na gestão anterior que o senhor não me equivoco ultrapassou 400 mil reais então esse deputado ele tem mostrado o compromisso com o Valentim Gentil e a gente fica alegre de poder ter trabalhado por um deputado que corresponde à altura não só os votos porque tem muitos deputados que vem aqui pega o voto e depois olha tchau tchau não tem compromisso com o município então a gente vê que ele está correspondendo nós conseguimos também através do deputado Tiririco Everaldo mais conhecido como Tiririca um valor de 100 mil reais a gente pedimos na verdade 250 mil para a infraestrutura não deu para ele atender nesse quesito mas ele mandou 100 mil real que vai ser destinado já está sendo encaminhado para o agilo São Vicente de Paula na área social e a maior conquista em valor foi do deputado Valdemar Costa Neto que também honrou os seus votos apesar de ter aí o seu mandato cassado cassado na verdade renunciou né e um dia antes ele foi lá protocolou a emenda que ele tinha compromissado que eu tinha ido duas vezes com ele e ele colocou 443 mil que nós estávamos lutando para a construção do PSF da Corte mas como a prefeita também conseguiu um recurso então esse recurso vai ser destinado a construção de um PSF no Jardim Barreto e a sociedade já está escondido já necessita um atendimento lá e essas foram já as verbas garantidas totalizando 748 mil reais e isso sem falar das expectativas que esperamos alcançar inclusive estamos indo a Brasília amanhã para tentar porque essa semana é o último prazo dos deputados colocar emendas e estamos na expectativa ainda de conseguir do Paulo Freire deputado Paulo Freire do senador Antônio Carlos e do André do Prado nós já tivemos recentemente em São Paulo e se essas emendas vir ultrapassará sem dúvida o valor de 1 milhão de reais porque do Paulo nós estamos reivindicando o valor de 250 já totaliza do senador estamos pedindo 300 mil reais e do André 100 mil reais então esse aqui é o resultado da nossa viagem que nós temos feito e do trabalho deste vereador também estamos torcendo muito vamos reiterar o vereador Jete está preitiando um recurso no valor de 2 milhões de reais junto a secretaria mistério mistério do esporte estamos torcendo do fundo do coração viu vereador que este recurso venha para o município bem como todos os outros o vereador Sérgio já está também indo mobilizando lá o seu deputado Elisa Sparva para pedir recursos isso é uma soma de esforços para o melhor de Valentim Gentil então está aqui registrado nesta casa o resultado e falando em deputados nós os vereadores receberam e já faço um convite aberto a toda a população e no próximo dia 22 sábado às 4 horas da tarde o deputado José do Bittencourt estará fazendo uma visita em nossa cidade e estará sendo recepcionado aqui na Câmara Municipal quero pedir contar com a presença dos nobres vereadores de toda a comunidade já estamos expedindo o convite para as autoridades não porque este é o meu deputado qualquer outro deputado que esteja ajudando Valentim Gentil que esteja não para vir fazer politicagem para fazer politicagem ele tem que primeiro ajudar o município depois que ajudou aí nós vamos as honraria recebendo da forma que está qualquer outro deputado que colocou emenda neste município esse presidente vai abrir a casa para recepcioná-lo independente do partido então fica aqui registrado para que os vereadores que tem compromisso que tem os seus deputados está aberto a esta casa de leis recepcionar aqueles que ajudam o município então está todos convidados para sábado às quatro horas da tarde e para finalizar gostaria de deixar falar sobre a minha indicação que talvez uma indicação pequena que para o executivo com certeza não vai ter custo algum mesmo que eu tenho vai pegar algumas bandas alguns cabais da internet mas que para alguém que está aqui a trabalho vendedores área de lazer que chega e consegue acessar do seu note do seu tablet do seu celular ou até mesmo os jovens melhor ele está acessando a internet aqui no celular conversando do que se envolvendo com droga com outros tipos de atividade mostrando aqui então hoje inclusão digital ela traz muito benefício é lógico que também precisamos saber que ela traz alguns vícios que cada um precisa se fiscalizar dentro deles então fica aqui a indicação não é muito grande espero peço ao departamento lá responsável pela internet junto com a prefeita que venha pensar com carinho essa indicação então aí estão minhas palavras e eu quero agradecer a todos e um grande abraço e uma boa noite a todos com a palavra o vereador Fabiano dispensa a palavra o vereador convido Rafael Nixon peço a palavra vereador Sérgio esse rabisco é do senhor boa noite senhor presidente boa noite nobres vereadores boa noite público aqui presente com mais uma grande honra vir aqui em cima dessa tribuna e dizer que o ano passado foi dia 26 de janeiro o diário da região informou que Valentim Gentil estaria chegando o SAMU veja bem até quero dizer que foi um grande passo para o nosso município e falar que a prefeita aonde que ela começou olhar aquilo da nossa importância da nossa cidade é um passo pequeno que o nosso município está dando é uma parte do meu sonho o sonho do povo de Valentim que está se realizando é um pequeno passo de o SAMU prestar o serviço no nosso município fiz a indicação de novo o importante seria que se fosse feito colocasse uma base aqui do SAMU que é onde ficaria a ambulância mas infelizmente por parte burocrática ou por situação financeira o momento ainda não dá quando me ligaram daqui mesmo da Câmara Municipal dizendo que o projeto do SAMU estaria aqui na Câmara para a gente ser votado hoje fiquei muito feliz em correr para cá porque foi um sonho que a gente tem e é onde foi falado que era a prestação de serviço quero dizer que com essa prestação de serviço já vai estar ajudando 30% da área da saúde que é onde o médico vai ter que ligar lá no SAMU o médico do SAMU vai ter que regular o paciente daqui acredito eu que a nossa área da saúde vai estar gastando um pouco a mais porque um paciente que chega lá não vai poder colocar na ambulância já mandar direto para o Vodoporanga primeiro se tem que estabilizar e na sessão passada foi tanto discutida a área da saúde eu fiz questão de um dia sair daqui de dia e lá dar uma volta no posto de saúde dizer que a secretária Dani eu vejo o esforço dela para cima e para baixo vai corre aqui corre ali corre lá eu fiquei olhando aquela frente do nosso pronto de socorro ali a base de tudo começa a ser ali e é onde se diz que está tão fácil que está tão fácil dar uma organizada funcionário tem competentes tem basta organizar um exemplo veja bem aquela porta que está lá atrás coloca ela aqui na frente bem aqui na frente para a excepcionista que é onde se fica a área mais restrita para fazer medicação para se que onde que sai esse paciente para ir para o outro porão que está em estado grave é onde a gente precisa arrumar uma área para sair com esse paciente para não ficar aquele tumulto lá em cima vendo então são coisas pequenas e simples e vamos falar aquela construção do posto de saúde desde a administração passada há um ano atrás já passou mais um ano já está indo o terceiro ano e a gente não conseguiu acabar aquela reforma ainda então já está na hora de pintar acabar aqui lá acabar aquela bagunça e dizer para a nossa secretária é difícil ela fiscalizar tudo eu sei como é difícil tinha uma baita de uma fila gente querendo fazer exame marcar exame e de repente do nada a funcionária ela olha para todo mundo e fala gente me desculpem porque hoje está corrido porque está tão mutuado porque está isso porque é muito serviço para o funcionário sozinho primeiro primeiro é onde que eu falo do curso de capacitação que tem que ter na área da saúde mês e mês para estar lembrando aquilo que é importante ela não tem que dar satisfação para o paciente ela não tem que chegar lá e justificar o porquê que ela está atrasando ela parou ali o telefone dela não parava de tocar ela pegou o telefone e ligou filho a mãe está ocupada a mãe não pode atender daqui a pouco a mãe te retorna e aquilo foi aumentando o fluxo de gente passou 5 minutos 10 minutos lá vem o filho dela com a camiseta cavada de chinelo bermuda entrou lá para dentro como se assim que regra é essa gente? pelo amor de Deus aquela turma na fila chegou e sentou do lado da mãe e ficou com a camiseta cavada com chinelinha baiana um monte de gente esperando ela não sabia coitada se ela atendia os pacientes se fosse atender o filho pelo amor de Deus nada contra a funcionária nada contra o filho dela mas primeiro é o paciente ali na hora que não tiver nada até que não tem problema ela sair do posto e ir lá ver o que o filho tem ou se for uma urgência coloca outro no lugar e vai resolver o problema então são pequenos fatores que ali no posto de saúde dá para ajudar não é que eu seja o dono da verdade pelo amor de Deus está longe eu para ser o dono da verdade mas aquilo que é tão simples de resolver é que eu fico olhando aqui lá para mim como se fosse um sonho um dia um paciente chega lá com uma dor do abdominal ó vamos fazer outra ação para ver o que tem chegou ali bateu vamos ver fazer um raio x gente vocês não tem noção o que que é o povo de Valentim chega lá porque bateu um dedo ou porque bateu o braço esperar horas e horas e mais horas para se atender tudo aquele pronto-socorro para fazer um simples raio x só um simples raio x ele olhou não deu nada então pelo ano eu disse minha primeira viagem para Brasília queria colocar eu no avião mas eu prefiro de jegue de charretinha que eu sei que eu vou chegar viva que negócio de avião não é para mim eu estou indo lá pedir 250 mil reais por leis de spaiva para a bendita reforma que tanto o Isaac pediu na sessão passada que é uma briga desse também desse vereador para fazer o painel eletrônico para se ter uma triagem para que se aonde começa a se ter respaldo fazer aquela farmácia piloto funcionar aquela farmácia que é onde todo mundo chega lá atropelado correndo pega o ampuna quebra e joga pelo amor de Deus ali uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa grave e tomara a Deus que não aconteça mas eu estou vendo que uma hora ou outra vai acontecer uma coisa grave e mais aquilo fica exposto para o paciente eu vi a enfermeira falar assim você pode esperar um minutinho aquele monte de ampuna na frente do paciente com diazepam tramal profenide de pirona então se colocar essa massa piloto não tem esse problema nenhum e dizer aqui também para o Danilo o enfermeiro que é um sonho que ele tinha passou no SAMU lá na prova do SAMU vai estar trabalhando em Votuporanga está se desvinculando da Santa Casa que é um baita do menino parabéns Danilo que se alguém for amigo dele pessoalmente já falei para ele que parabéns mesmo pelo esforço e dedicação nós que trabalhamos na área de saúde vocês não sabem qual é a noção ou a ideia o que é se vestir um colete aquela roupa do SAMU e se pegar um acidente e tirar um vida socorrer no aparato sei lá reverter e dizer para a filha do Isaac parabéns Isaac parabéns mesmo pela filha que você tem está lá fazendo estágio com a gente no pronto-socorro dedicada esforçada parabéns mesmo vai ser uma bela num baita não profissional e dizer também do esporte do Zé sou com você tomara Deus que isso se realize do jeito que você briga pelo esporte eu brigo pela área da saúde do jeito que o Claudiano eu briga pela informática o Isaac briga pela prainha do jeito que o Gilberto briga do idealismo dele então a Câmara Municipal de Valente Gentil foi tão tumultuada foi tão foi tão polêmica aquela briga aquelas riscos vi que isso não leva a nada isso não vai resolver nada isso não significa também que hoje se falou tanto quando disse aqui nessa tribuna de primeiro de janeiro do ano passado que não seria nem do lado nem do outro eu não tenho que defender esse prefeito eu não tenho que ser favorável esse prefeito eu seria população e eu quero aqui dizer obrigado prefeito municipal por ter ensinado esse pequeno passo do SAMU para essa serviço aqui e do resto demais agradecer a empresa de todos que estão pilotando mais e mais vamos fazer uma rendificação para o esporte já está na hora do esporte nós começar até em Valentim e assim vamos tocando até o fim do nosso mandato obrigado a todos uma palavra vereador Gilvan boa noite boa noite seu presidente boa noite boa noite seu presidente membros da mesa meus pares público aqui presente queria em primeiro lugar agradecer muito a Deus agradecer as pessoas que tem trabalhado para o bem do município de Valentim Gentil como esses vereadores prefeita secretários e todos a fim de uma Valentim Gentil melhor isso prova veja aí Sérgio isso prova que a nossa prefeita vem trabalhando diaturnamente trazendo para o município de Valentim Gentil o que é de bom o que é de melhor é um pequeno passo mas um passo muito importante na saúde coisa que você reivindicou que eu parabenizo você pela tua reivindicação e parabenizo a nossa prefeita com muito trabalho com muita solidez tem trazido tudo que é de bom para o município de Valentim Gentil queria aproveitar também agradecer a ela a resposta da minha indicação a respeito dos uniformes para os funcionários públicos municipais eu sei que não é fácil pegou a administração há um ano e dois meses atrás vem colocando a casa em ordem e vem fazendo tudo que a gente precisa e tudo que é de bom para o município polêmicas existem existem como foi dito aí na questão da saúde mas vocês podem observar que realmente há uma preocupação do executivo com a saúde e com todos os setores do município e a prefeita vem mostrando dedicação carinho para o município de Valentim Gentil isso aí é uma prova esse SAMU como disse o Sérgio aí é uma pequena prova do carinho do amor do trabalho que a prefeita vem fazendo por Valentim Gentil queria deixar registrado nessa casa a minha maior o meu maior respeito nesse sentido principalmente na área da saúde pois a área da saúde é uma área que mais necessita o nosso povo vocês podem ter certeza outras coisas a gente passa mas a saúde é primordial e eu tenho a certeza que os secretários as secretárias da saúde e a prefeita municipal vai levar essa saúde adiante e vocês vão ver o que vai acontecer em Valentim Gentil vai ter uma saúde muito melhor cada dia que passa está melhorando eu tenho certeza disso e a prefeita está empenhada no sentido de melhorar cada dia mais prova isso é o SAMU aí chegando que a gente quer deixar registrado muitas vezes não vou me cansar de dizer é um pequeno passo mas um passo de grande valia para o município de Valentim Gentil eu tinha para dizer era isso muito obrigado a todos e uma boa noite com a palavra o vereador Gilberto boa noite senhor presidente boa noite as mãos tudo a mesa todo o público presente queria aproveitar a respeito do SAMU parabenizar o Sérgio por esse empenho precisamos realmente de políticos atuantes que realmente se doam por esse povo parabenizar também a Rosa por essa iniciativa que é de grande valia mas que é só um detalhe perto da necessidade que nós temos na nossa cidade é bom ter e eu com a explicação com a explicação do Sérgio clarei ainda mais a necessidade a serventia do SAMU em estabilizar as pessoas os pacientes para que sejam levados até os centros de atendimento precisam ser levados até os centros de atendimento porque a nossa cidade não os tem então se não os tem alguém tem que fazer esse serviço então nós vamos estar cobrando junto a Rosa o maior empenho em relação a Santa Casa também já aqueles que nos prestam esse serviço tão relevante eu acho que merece um pouco mais da atenção do nosso poder executivo nós vamos estar cobrando para que os nossos pacientes de Valentim Gentil sejam muito bem atendidos lá em Votoporanga como sempre foram mas que precisam continuar porque de nada vale ter SAMU e ambulância para levar se nós não tivermos onde levar então esse serviço é muito importante nós vamos estar cobrando e eu lembrar também no final do ano passado nas últimas sessões dessa Câmara alguns vereadores levantaram um grande problema no nosso município segundo eles no momento foi dito e eu não sei se algum de nós tem alguma casa comprada lá ou tem algum interesse em comprá-la mas eu acho que a nossa população merece o nosso respeito e a nossa consideração e nós estamos sendo cobrados por aquilo que nós falamos é fácil quando o ventilador está rodando você jogar a terra e ver a bagunça feita mas nós por hombridade honestidade e respeito pelos nossos munícipes nós precisamos também se nós abrimos a nossa boca para levantar alguma situação nós temos que trazer resposta por quê? porque o povo nos cobra nos cobra e a seriedade dessa câmara é colocada em cheque quando nós não damos essas respostas então alguns vereadores levantaram nesse momento nessa sessão a questão do loteamento Barreto eu não sei se vocês se lembram se tinha muita gente aqui presente foi levantada essa questão da entrada que não era certo e as pessoas querem resposta então eu gostaria que esses vereadores que levantaram essa situação trouxessem essa resposta porque nós estamos sendo questionados porque tudo aquilo que nós fazemos tudo aquilo que nós falamos nós não estamos olhando no espelho para nós mesmos não é isso são vocês que estão nos olhando e eu tenho sido questionado em relação a isso me pararam na rua e perguntaram Gilberto o que ficou resolvido a respeito do conjunto Barreto que hoje nós falamos a respeito até de fazer um PSF lá no conjunto habitacional e eu sou totalmente a favor eu acho que o progresso tem que ser acompanhado realmente dessas melhorias e dessas benfeitorias mas o povo está esperando a nossa resposta então para que não seja colocado em xeque a nossa autoridade como legislador nós não estamos aqui legislando em causa própria e disso eu falo por mim e tenho certeza nós estamos legislando como Fabiano parece que me falou alguma indicação aí da nossa população em 15 mil habitantes foi Fabiano? Sérgio Sérgio entre a população fixa e aqueles que estão só de passagem então são 15 mil pessoas que estão olhando para cada um de nós e querendo ver o que eles não têm visto muitas vezes lá em Brasília lá nos patamares maiores da administração pública onde tantas pessoas usam o seu cargo para tirar proveito próprio e eu quero crer que aqui na nossa Câmara Municipal não vai ter isso e se tiver eu sou o primeiro a denunciar e a não compactuar com esse tipo de situação eu não entrei na política para proveito próprio eu não entrei na política por necessidade eu entrei por uma questão pessoal de poder fazer pela minha comunidade de poder servir ao meu país naquilo que eu acredito porque princípio se nasce com eles muitas coisas a gente adquire mas o princípio ele vem do nosso berço então vocês podem ter certeza que tudo aquilo que for contrário aquilo que me me faz ficar vermelho você pode ter certeza que eu não compactarei e estarei aqui para exigir assim como nós exigimos da prefeita Rosa uma postura correta uma postura coerente eu não sou base e não sou oposição como o Sérgio disse eu acho que o político precisa sair dessa questão partidária o respeito a consideração sim mas uma obrigação nossa de estar trazendo para dentro dessa casa a nossa seriedade aquilo que nós temos de melhor a nossa essência porque vocês não nos colocaram aqui a nós para fazer o que vocês têm visto muitas vezes lá fora nós viemos aqui para ser diferente se fosse para ser igual a tantas situações que eu tenho visto eu não teria saído do meu comodismo da minha situação tão acomodada dentro da minha casa deixando a minha família deixando a minha igreja hoje é dia de grupo de oração e só Deus sabe quanto custa para mim deixar de participar do grupo de oração para estar aqui na Câmara Municipal só Deus sabe o que me custa isso porque eu tenho a fé nesse Deus maravilhoso que tem me servido e eu tenho certeza que Ele há de nos honrar nessa cidade cada vez mais com seriedade e com essa autoridade que nós precisamos então agradeço a todos vocês obrigado pela paciência mas a minha verdade é sempre isso às vezes dói às vezes eu incomodo e se não for para incomodar se não fosse para incomodar você pode ter certeza que eu não estaria aqui eu vim realmente para incomodar eu quero incomodar eu preciso incomodar porque quando nós formos incomodados nós vamos sair do nosso comodismo e nós vamos fazer aquilo que esse nosso país precisa saímos do discurso muitas vezes a gente ouve tanta coisa tanta coisa tanta coisa mas não sai do discurso nós precisamos de ação e de ação de pessoas de mãos limpas que vem realmente para dar um testemunho mas um testemunho verdadeiro muito obrigado com a palavra o vereador José Carlos senhor presidente novos colegas vereadores todo o presente eu queria cumprimentar aqui em nome do Santos todos conselheiros tutelários pelo jeito ele já saiu dali e dizer Gilberto eu concordo com você que eu já fui cobrado isso na rua porque foi dito nesta casa aqui que ia fazer uma reunião nós vereadores com o pessoal da minha casa minha vida então pessoas já me cobraram isso na rua se nós tinha feito a reunião o que que ficou decidido e eu nem tive argumento na hora para dizer se tinha feito a reunião ou não então isso foi uma colocação muito bem feita sua e eu acho que tem que ser visto isso aí e eu quero dizer a todos aqui que tem muitas pessoas que talvez por um ciúme por uma coisa ou outra fica falando da gente mas eu quero dizer para vocês que eu sou um vereador que sempre fiz pelo bem neste município portanto fui convidado para ser candidato a prefeito a vice-prefeito tive as oportunidades duas, três não quis porque eu acho que para mim ser um prefeito dessa cidade eu tenho que estar preparado preparado para fazer o bem para o nosso povo como sempre eu fiz nessa casa como vereador eu fui eleito vereador dessa casa por cinco mandatos três vezes fui o mais votado e na primeira gestão minha eu fui o segundo mais votado só perdi naquela época todo mundo lembra por juninho pantalhão que gastou horrores então eu tenho meu nome azelar e sempre se Deus quiser vou azelar do meu nome quero dizer que fui agraciado agora recentemente com o título aí do vereador mais atuante pela pesquisa mas não é aquilo que me faz ser a pessoa que eu sou e eu tenho certeza que aquilo é o fruto do que eu pranto na cidade mas eu tenho certeza que aqui tem vereadores melhores do que eu eu tenho certeza que pode ter melhores iguais aí eu pessoas que tem responsabilidade por esse município e quero dizer que eu sou um vereador que sempre tive responsabilidade em tudo que eu faço vocês nenhum de vocês que está aí ou aqui diz o Zé Carlos estava com pouca vergonha o Zé Carlos estava fazendo isso ou aquilo em qualquer lugar que seja e não vem nessa tribuna aqui para cobrar da prefeita não e eu sei onde é o gabinete dela eu sei onde que eu sei falar com ela quantas indicações eu largo de fazer vou lá e cobro dela falar em tal setor tem que fazer isto e ela vai e manda o pessoal fazer então é isso que eu quero para o nosso povo eu quero dizer para vocês quando foi feito aquele asfalto para a prainha eu era vereador nós fomos em Cosmorama naquela época o prefeito naquela época era o doutor Félix fui lá em Cosmorama nós ganhamos aquele asfalto lá em Cosmorama quando foi feito esse assalto para o Tagoa Sul eu e o liberato foi em Presidente Prudente o governador atorizou aquele assalto lá em Presidente Prudente e quantas outras vezes eu fui para São Paulo com o liberato quantas outras vezes eu fui para Brasília com o liberato num ano só e eu tive sante vezes em Brasília naquela época e eu trabalhava e trabalho muito por esse município e eu não preciso estar indo para Brasília nem para São Paulo que nem tem pessoas que andam falando eu sei Isaac que você não vai Brasília mas eu sei que o Davi Zaya que é o seu deputado mandou muito recurso para esse município intermédio de você e eu sei Gilberto que você é PP está aqui ó está sendo liberado pelo deputado do PP que é nosso deputado José Olímpio um recurso para recapiar o Jardim IP o Jardim se eu não me engano eu marquei aqui para o Jardim Belo Oriente Monte Belo está sendo liberado mas eu não preciso vir nessa tribuna dizer que é meu deputado não o que nós fazemos aqui é para o nosso povo para um grupo de pessoas para um grupo de pessoas que é Valentim Gentil eu quero dizer para todos que eu nunca vim aqui dizer que aquela ambulância que o doutor Godin deu para Valentim que foi intermédio do vereador José Carlos Espinosa que arrumou 35 votos para ele aqui que se puxar se ir lá e fazer essa ligação o doutor Godin liberou aquela ambulância por causa desse vereador até hoje ninguém sabia disso porque eu não preciso vir aqui fazer bonito da tribuna e falar para ninguém todo mundo conhece todo mundo sabe a minha responsabilidade que eu tenho com esse município quando fui eleito por cinco vezes e eu tenho honra dignidade para dizer isso e porque a minha filha fez um concurso e passou no concurso teve pessoas que falaram que eu era desonesto e eu tenho certeza que desonesto é essa pessoa que fica tentando atrapalhar a vida dos outros pegando dinheiro que não é dele porque vocês todos sabem que eu nunca peguei que não é meu eu tenho honra e dignidade o meu pai que sempre ensinou o maior filho ser responsável e ser pessoas educadas respeitar aquele que mais humilde que seja e por isso eu tive aqui tantas oportunidades na minha vida aquele aquele pintilhão do trevo e eu estava junto no dia que o governador autorizou nós esteve na nossa época nós trouxemos o Zé Serra aqui aquele pintilhão aqui da ferrovia foi o dinheiro do delito do transporte qual foi o deputado que trouxe aquele livro foi o vadão com a ajuda do doutor Edson quantos milhões e trilhões nós trouxemos desse município com o nosso deputado doutor Edson que era do PP e o vadão que era do PP eu nunca questionei que fosse um companheiro meu porque eu acho que nós vereadores nós somos nós vereadores e pensamos no bem do nosso município e eu não preciso vir aqui nessa tribuna dizer que eu ganhei o pontilhão que foi o meu deputado que deu o pontilhão que foi o meu deputado que deu aquela avenida da entrada aquela avenida da entrada daquela beleza da cidade eu nunca disse isso aqui a maior parte do dinheiro que tem ali implantado ali foi do nosso deputado vadão vocês quase todos sabem disso aí foi uma parte do ministério da cidade que tem dinheiro ali uma parte do governo do estado da iluminação que eu sei porque eu estava junto lá quando nós fomos em São Paulo lá no palácio do governo eu tenho foto se eu quisesse eu ponho foto nos jornais aí se eu quiser eu tenho com eu tenho com Romeu Tuma eu tenho com Suprici eu tenho foto com que é agora ministro que é do PT que é ministro que é senador mercadante eu tenho foto com Alquimim eu tenho foto com Zezé foto com Covas eu troco pra qualquer um de vocês pra ver mas eu não preciso ficar pondo em jornais pra fazer bonito pra ninguém não o bonito é o que eu faço na rua dia a dia é isso que eu gosto de fazer e gostaria que todo me respeitasse nesta casa porque eu não dependo disso aqui eu nunca dependi da Câmara Municipal toda viagem que eu fiz foi com dinheiro do meu bolso e graças a Deus tem dinheiro pra gastar pra ir duas, dez, vinte vezes na Brasília eu não preciso de uma viagem de avião eu tenho pessoas lá na minha fábrica eu tenho um dois funcionários que viaja todo mês duas, três vezes de avião hoje mesmo foi cortar uma passagem pra ir pra Brasília e voltar de avião seiscentos reais e dou nome que tira a passagem e mostra eu não preciso de dinheiro de prefeitura de câmara pra viajar não o dia que eu fizer agora tem pessoas que estão tentando queimar minha imagem eu não aceito eu não aceito eu não vivo de política mas eu vivo de fazer o bem pros outros e eu gostaria que todos me respeitassem me respeitassem essa casa me respeitassem porque eu não vivo de isso aqui não depende de isso aqui eu estou aqui porque eu gosto eu amo esse município e amo esse povo é por isso que eu gosto não vem que eu falo bonito em meu nome porque teve pessoas aí que fica falando isso fica falando aquilo e acha que eu não fico sabendo eu fico sabendo eu fico sabendo e sou um homem honrado por tudo que eu faço portanto está lá a prova que vocês todos viram eu fui o único vereador que votei contra a venda daqueles terrenos da área verde está lá com o ministério público e o juiz então quer dizer que eles deu a mão a palavra a mim porque deram e não deixou vender uma coisa que eu tinha sido contra então eu tenho muita dignidade e um homem por falar de mim ele tem que ter respeito porque eu graças a Deus eu tenho respeito por todos não gosto de falar de ninguém não sou homem de ficar falando da vida de ninguém não faço votinha eu trabalho dia a dia para ter minhas coisas muito obrigado a todos vocês desculpam eu não devia falar isso vocês não deviam escutar mas é para pessoas para me respeitar porque eu tive a oportunidade que nem hoje volto falar de ter sido prefeito da cidade já fui convidado duas vezes para ser candidato a vice não fui mas eu tenho respeito eu quero que me respeita não fala de mim porque eu sei coisas que as pessoas não sabem mas eu sei e eu estou aqui nessa casa porque eu gosto do povo eu gosto do bem e se Deus quiser eu sempre fui vereador nessa casa e não é por causa disso ou daquilo daquilo que eu saio de candidato a vereador eu volto candidato a vereador aqui eu tenho certeza que sou eleito novamente porque eu faço bem e pranto bem muito obrigado a todos um abraço com a palavra o vereador Isaac Rocha Caldeira senhor presidente membros da mesa nobres companheiros vereadores público presente internauta que estão assistindo através da internet boa noite a todos eu quero primeiramente falar sobre a minha indicação que eu passei a prefeita municipal a necessidade de lombadas eletrônicas em nossa cidade que hoje a nossa cidade cresceu nós não temos que comparar mais como cidade pequena que nem o Sérgio disse na sessão passada né Sérgio como em vários aspectos nós já temos que comparar nossa cidade com a cidade já grande então tem a necessidade em vários pontos da nossa cidade de lombadas eletrônicas onde ali o povo pode respeitar mais que passando de 40 por hora já são mortados ali automaticamente então alguns pontos que aqui eu citei na avenida Arthur de Oliveira ali onde nos horários o pessoal sai do trabalho o movimento é muito grande seria necessário lombadas eletrônicas ali naquele local e nas entradas da cidade também ali na entrada que vem de Votupuranga ali vários trabalhadores ali da da arte planta ali do aparelho de ginástica lá também reclamaram com a gente a respeito da velocidade que o pessoal entra ali naquele local onde ali já teve um acidente fatal ali receifando uma vida naquele local então seria importante ali naquela entrada uma lombada eletrônica que aí o povo respeitar mais aquele local e ali também na entrada ali nas proximidades da minha casa ali na avenida Tiradentes que vem da prainha já teve acidentes ali naquele local seria necessário também várias pessoas já pediram que colocassem uma lombada mas uma lombada eletrônica ali seria importante naquele local onde também esses dias conversando o nosso companheiro baiano aqui do ranchão ali no restaurante pediria que colocasse ali também uma lombada ali mas se a gente achava melhor uma lombada eletrônica ali naquele local também seria importante que ali já também já teve um acidente grave há tempos de tarde atrás onde perdeu uma criança ali naquele local também seria importante em vários pontos da nossa cidade seria importante sim a lombada eletrônica no nosso município e outra coisa também que eu quero falar a respeito da sessão passada onde esse vereador veio aqui nessa tribuna falou algumas palavras que acho que foram assim bem favorecidas a nossa população o nosso povo da algumas coisas que a gente citou algumas indicações algumas palavras naquela noite ao chegar na minha casa aqui fui aplaudido o único vereador que foi aplaudido dentro dessa casa de lei porque acho que foram as palavras que foi favorecida a nossa população o nosso povo e ao chegar na minha casa o celular tocou um número anônimo e eu atendi no momento pessoas tentando me fazer ameaças que no outro dia eu não poderia andar nas ruas da cidade que eu ia apanhar e eu andei com a cara limpa não tenho medo da verdade e não tenho medo e dizia que ia bater na minha cara e aqui nesse rosto aqui nessa face onde mamãe beijou não achei homem até hoje pra bater e não vai bater não tem que me matarem mas não de tapa na cara então eu respeite que eu respeito a todos então falaram que mas foi pelo contrário eu recebi foi muitos elogios pela rua da cidade pela minha coragem pela minha disposição e também e estava sim na hora do almoço na minha casa descansando onde chegou um indivíduo lá me desacatando a gente a gente sendo uma autoridade dessa cidade a gente tem que ser respeito por causa de uma indicação até que o Zé Carlos disse que não pode passar indicação mas o único meio de nós estar passando pra prefeita é indicação nessa casa de lei projeto acho que nós não podemos quase passar então nós temos que passar indicação é indicação que a gente passou não é prejudicando a administração até que ela agradeça pela resposta que ela me mandou ali a gente se não pode reformar agora mas que se ele bem daquele local a gente quer que trate bem o pessoal que vem visitar a nossa cidade e o nosso povo a nossa população ali naquele local que vai visitar esse indivíduo chegou na minha casa gritando eu estava descansando na hora do almoço então é um desacato que ele fez a autoridade queira ou não queira nós somos a autoridade nós temos que ser respeitados também então ali onde ele chegou gritando em voz alta falando da minha pessoa o que eu falei que alguém acho que passaram um fio pra ele naquela noite mesmo da minha indicação que eu fiz pra melhorar naquele local eu falei assim ele falou o que eu tinha contra ele eu não tinha nada contra ele eu quero que zele bem daquele local se ele não dá conta de limpar aquele local que vai ter por mais alguém pra limpar aquele local e uma coisa que eu acho errado eu acho errado o cara tomar conta da lanchonete ali e querer zelar daquele local se não dá conta então tem que pôr alguém ali pra zelar daquele local então se não tem condições de uma reforma agora no momento naquele local mas que zele bem então ele respeita a minha pessoa que ali se eu quisesse ter dado parte os vizinhos me falaram por que você não deu parte Isaac chamasse a polícia que nós estamos do teu lado esse cara vem te ofender na tua casa e eu digo uma coisa eu não tenho medo de ninguém fica falando aí isso e aquilo eu não tenho medo eu venho aqui nessa tribuna e pra defender o meu povo minha população e trabalhar com seriedade nessa casa de lei e uma outra coisa que eu sempre digo sempre vou defender o trabalhador e defendo mesmo nessa casa e porque só um trabalhador tem o coragem de trabalhar e não vim pra essa casa de lei só pensando nesse salarinho de mil e poucos reais não isso aí não faz diferença pra mim que eu trabalho e tenho coragem de trabalhar mesmo incaçavelmente todos os dias pra defender o pão de cada dia então eu sempre vou defender os trabalhadores e eu fiquei indignado essas semanas atrás onde passou uma reportagem na nossa cidade aqui nessa construção Barretos aqui o maus trato que estava aqueles trabalhadores naquele local onde várias pessoas vários trabalhadores vêm de outros estados do Maranhão da Bahia vêm aqui de outros estados pra ganhar o seu pão deixa os seus familiares lá e vêm aqui pra ganhar o seu pão pra mandar o seu dinheiro pra ajudar no orçamento da sua família lá e é onde doou o coração dessa pessoa que sempre pensa no trabalhador ao ver o maus trato daqueles trabalhadores daquele local ali numa dificuldade grande passando até dificuldade e uns ali com dois meses de salário atrasado sem receber e é uma vergonha e aonde e depois que a reportagem mostra que vai querer tomar providência e arrumar rapidinho e querer mudar tudo aí já foi tarde demais e aquilo lá ficou ruim até pro próprio município onde o repórter disse um momento que era construção de casas populares aquilo lá é uma vergonha falar que aquilo lá é construção de casas populares casa populares é aquela de 100 e cento e poucos reais de prestação não de 500 e 600 reais ainda dá uma quantia daquela de entrada Gilberto e eu tô com você companheiro que se nós tivermos que brigar muitas pessoas procurarem nós vamos brigar na justiça pra que te tira aquela prestação alta aquela entrada alta que está pagando lá eu sou também tô de acordo e porque pessoas me procuraram também e eu também tô de acordo em nós entrar na justiça com esse povo pra tirar essa prestação porque minha casa minha vida não tem uma prestação alta daquele uma entrada alta daquele jeito não e não tem uma prestação alta daquele jeito então é vergonha falar que era casa populares aí depois tentaram corrigir que era de uma construtora então é então eu penso isso e ajudar nosso povo nossa população principalmente os trabalhadores da nossa da nossa cidade eu quero aqui também dizer alguma coisa cada vereador pensa de uma maneira pensa de um modo é o instituto de pesquisa fama teve me procurando há dias atrás se eu quisesse pegar um título um título que eu assim escolhesse um certificado que eu pagaria uma quantia de dinheiro e eu pegaria esse título eu não acho justo fazer isso pagar por uma coisa que não foi existente eu falei não eu não concordo com isso gosto de seriedade pois eu não quero fazer isso eu farei que estaria enganando a mim mesmo e os meus eleitores a minha população mas cada vereador pensa de uma maneira só de uma maneira que ele acha melhor então outra coisa que eu quero falar sobre o projeto do SAMU que era uma indicação do vereador Sérgio Sérgio que há tempos atrás você passou quero parabenizar a prefeita também ao trazer o SAMU para dentro da nossa cidade que é importante onde Sérgio você disse lá que minha filha trabalha lá no pronto-socorro onde chega muita gente diretamente lá com problema com caso sério e sempre falando agradecer obrigado pelas palavras ali agradecendo a minha filha parabenizando e ela também disse que você também faz um bom trabalho naquele local então é é uma coisa importante que a nossa prefeita está trazendo para o nosso município é o SAMU para poder atender bem os pacientes da nossa cidade e também logo logo o UPA também parece que vai construir ali para atender o município aí seria importante também depois nós entrar no convênio com o UPA também seria importante para atender a nossa população também então eu quero dizer ao nosso povo a nossa população que às vezes falam que esse vereador é polêmico mas eu não vim aqui para trazer polêmica não é às vezes fala que na gestão passada não sabia o dia que tinha sessão porque não saia na rua não tinha comentário agora agora sai na rua quando tem sessão é comentário daqui comentário dali é porque aqui tem vereador que trabalha pela população e briga para o bem desse povo dessa população essas são as minhas palavras senhor presidente boa noite a todos muito obrigado não há mais vereador inscrito verificada a existência de coro regimental passamos a deliberação da matéria constante da pauta da ordem do dia e tem um ato da sessão anterior solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior gostaria que fosse dispensada a leitura da ata da sessão anterior vereador José Carlos Espinoza pediu a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e portanto coloca o pedido em votação aqueles que estiver de acordo com a dispensa da leitura da ata permaneça como estão havendo a concordância de todos está em votação a ata da sessão anterior aqueles que estiver de acordo com a sua aprovação permaneça como estão a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade entendendo o projeto de lei 08 barra 2014 solicito ao segundo secretário que proceda a leitura do projeto de lei 08 barra 2014 senhor presidente estamos encaminhando a vossa excelência em anexo o projeto de lei 8 barra 2014 que autoriza a celebração de convênio para a implantação do serviço de atendimento de urgência móvel SAMU e dá providências correlatas o projeto de lei tem por propósito a implantação do serviço de atendimento de urgência móvel SAMU que será executado direta ou indiretamente por Votoporanga tal serviço é uma referência do Ministério da Saúde para com a nossa de urgência artigo 39 da lei orgânica do município e esperamos dos nobres edifes de Valentim Gentil a sua aprovação na oportunidade reiteramos a vossa excelência e ao dignos complementos dessa casa de leis os protestos de nossa estima e elevada admiração atenciosamente Rosa Luque Caldeira prefeita municipal está em discussão o projeto de lei número 08 barra 2014 vereador que quiser fazer uso da palavra será pela ordem de inscrição do tema livre não há vereador inscrito todos estão inscritos é se alguém for usado dá sinal com a mão aí não então não nenhum vereador fará uso da palavra está em votação o projeto de lei 08 barra 2014 os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneça como estão o projeto de lei 08 barra 2014 foi aprovado por unanimidade e tem quatro alteração de data de sessão em razão da festa popular de carnaval ser dia 4 de março e a nossa próxima sessão está prevista para o dia 3 segunda-feira de carnaval gostaria de consultar meus novos colegas sobre a possibilidade de transferência da referida sessão para o dia 10 de março na próxima segunda-feira se alterar o horário e a data sem alterar o horário e a data das demais sessões desta forma dos vereadores que tiver de acordo com a mudança da data da terceira sessão ordinária que seria dia 3 de março para o dia 10 segunda-feira permaneça como estão estando a maioria dos vereadores de acordo fica aprovada a mudança da terceira sessão ordinária para o dia 10 de março de 2014 segunda-feira sem alterar o horário e a data das demais sessões só você Sérgio registra vai manifestar o voto contrário ou vai unanimidade tendo inconcordância na verdade temos uma carta de lei e colocamos votação nada mais havendo a tratar solicito aos novos vereadores que se levantem dando graça a Deus declaro encerrada a presente sessão sessão Obrigado.